A Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza a primeira edição da Festa Julina, Julina, não é nem Julina, Festa Julina de Rua, porque a festa está programada para o dia 2 de julho. A Tati Simon tem os detalhes. Ainda estamos no mês de junho, mas o mês, aliás, o bimestre é marcado pelas tradicionais festas caipiras, festas julinas e festas julinas. É por isso que a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Três Lagoas vai realizar a primeira edição, a primeira Festa Julina, que vai ser uma festa de rua aqui em nossa cidade. Vou conversar com a presidente da rede, Márcia Carriço. Márcia, como é que vai funcionar essa primeira edição e obrigada por falar conosco. Obrigada, nós que agradecemos. Vai ser a Festa de Rua com o pessoal dos Foodtruque, sendo nossos parceiros, no dia 2, a partir das 18h até as 22h. Estamos tentando fechar parcerias com a Prefeitura para nos proporcionar um evento com música, com duplas. Estamos tentando organizar uma quadrilha para que o evento fique mais agradável e que todos possam estar participando. É aberto para a comunidade? Entrada franca? Como que funciona? Sim, será aberto. A entrada nós estamos organizando pela Avenida Olinto Mancini, no quarteirão da rede, que vai ser na João Silva. E ali estamos todos lá esperando a população para nós agradecermos a participação da população. E este evento será revertido para os nossos pacientes, a Festa Julina dos Pacientes da Rede Feminina. Então, a comunidade que estiver presente, que consumir bebidas, comidas típicas lá neste evento, vai estar ajudando a rede realizar a Festa dos Pacientes, é isso? Sim, essa é a nossa intenção. Por que essa festa para os pacientes é tão importante e faz parte do calendário da rede? É uma situação onde a gente agrega o nosso paciente, não só no meio social, mas na situação dos pacientes terem uma convivência com os colegas, convivência com a família, sair da situação de doença, de dor e fazer com que a vida se torne mais alegre e mais amena. O Márcia, na Festa de Rua, a Festa Julina da Rede, o que a gente vai encontrar? Comidas, bebidas típicas? Sim, nós estamos em parceria com o Foodtruque, né? Então, terá hambúrgueres, espetinhos, a costela defumada, açaí, nós teremos pescaria para as crianças, estamos reivindicando a população que nos doem presentinhos para a pescaria, vamos ter quentão, vinho quente, bebida, chope e tudo para revertido na intenção da festa dos pacientes. Quem quiser contribuir com alguma comida típica, com alguma prenda, é possível? Sim, nós queríamos muito fazer a situação de leilão, como era antigamente nos leilões de festa junina, né? Frango assado, lombo, carneiro, porco, se alguém quiser nos doar, será muito bem-vindo. Teremos também, eu tinha esquecido, o bingo, que nós vamos estar fazendo cartelinhas lá na hora, para animar o ambiente. E qual que é a expectativa? Arrecadar quanto para uma festa, para quantas pessoas? A nossa expectativa lá é de 5, 6 mil reais, porque nós estamos de parceria com o pessoal, né? E aí, o que a gente conseguir, mesmo não só na festa, mas com a doação da população, nós queremos fazer a nossa festinha para os pacientes. Quantos pacientes? Nós estamos hoje numa média de 40 pacientes, mas tem os seus familiares, né? O esposo, às vezes tem filhos. É uma média, nós estamos contando com 4 pessoas por família. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas informações. Então, reforçando aí o convite para o pessoal de casa, a festa julina vai ser no dia 2 de julho, a partir das 6 da tarde, ali na Rede Feminina. A entrada vai ser pela Avenida Capitão Olinto e vai ser a festa na Rua João Silva. Reforçando também para o pessoal de casa que alguém que queira fazer alguma doação pode ir diretamente até o prédio da rede, falar com a equipe de lá. A rede está na esquina da Azulei de Pérez Tabox com a João Silva e tem um telefone para contato. É o 3522-9759 e eu já estou pronta com a roupa de ir para esse evento. Não vou perder, viu? Volto contigo aos estúdios.